Ora bem, tenho de começar por agradecer este convite para se apresentar a esta exposição, na oportunidade do Centenário, dos Palácios de Santos, do Cervantes. Permite fazer uma exposição dedicada a que foi o interesse, tem sido o interesse, do Júlio Comar pelo Dom Quixote, a relação literária mais prolongada da parte dele, porque isto começa em 59 com a encomenda de uma edição para a Bertrand, de uma tradução do Aquilino Ribeiro, e para a qual ele fez 30 pequenas pinturas, mesmo do formato do livro. Esse pedido das ilustrações provocou, ao mesmo tempo, uma série de gravuras que saíram na altura da cooperativa Gravura, entre 59 e 61. Ao mesmo tempo, há uma sequência de pinturas de grande formato, com a Dulcinea, algumas cenas do livro, também o legal Dom Quixote e os Carneiros, Dom Quixote e o Inho. Esses quadros, que estão dispersos de várias coleções, a Rubem que tem um, pelo Quixote e os Carneiros, estão reproduzidos também nos livros. Gostaria de começar por agradecer ao Alexandre Comar, presidente da Fundação Júlio Comar, bem como ao Ateliê e Museu Júlio Comar, a maneira pronta, empenhada e amorosa, como acolheram a ideia do fólio, de trazer esta obsessão, este fantasma tão bom e tão profícuo do Júlio Comar, em torno do Dom Quixote. E é muito interessante depois perceber, como acabámos de ouvir no Alexandre Comar, a forma como isso contamina a obra de um artista e vai aparecendo num período de tempo tão dilatado. Temos aqui obras, portanto, dos últimos 50 anos e é uma coisa muito rica e é uma fortuna nossa poder ver como um artista vai revisitando um tema, vai sendo envolvido e o seu trabalho vai sendo impregnado, então, destes fantasmas, obsessões, aparições, como lhe quisermos chamar. E que hoje possamos contar a gente crescente para o fólio. Não é por acaso que esta exposição abre hoje, ela abre o pré-fólio, abre aquilo que para muitos é o grande momento do que irá acontecer em 2016 em Portugal. O fólio sobre o tema da utopia, o fólio sobre o tema de Cervantes, o fólio sobre o tema de Dom Quixote, do Ano Internacional do Entendimento Global, de Bosch e dos 100 anos de Virgílio Ferreira também. Portanto, temos muito para comemorar. Quando pensamos em tudo isto, qual pode ser a figura agregadora de todos estes temas que comemoramos em 2016? Dom Quixote. Dom Quixote é utopia, Dom Quixote é entendimento, Dom Quixote é... Dom Quixote é, é, é. O desafio que foi lançado à Fundação, o desafio que o Alexandre aceitou e muito, muito obrigada por isso, foi lançado por inspiração da Anabella e este desafio era um desafio para nós muito importante. Nós, quem é de Óbidos, quem é do Oeste, habitua-se e habituou-se ao longo da sua vida a cruzar-se com o painel no Café Central de Júlio Pomar. Esse painel para nós é uma referência, para todos nós que por aqui vivemos, sempre quisemos fazer alguma coisa também com aquele painel ou com outra coisa ligado a Júlio Pomar. Estava aqui o pretexto, penso que precisávamos de um verdadeiro pretexto. E o pretexto era esta enferméria dos 400 anos de Cervantes e juntarmos aqui no museu os Quixótios. E a exposição está esmagadora.